Música Saudações amigos do canal O Equador das Coisas Hoje dia 9 de agosto de 2020 Como prometido eu vou fazer o sorteio de dois livros O primeiro será este Conforma-te, você nunca irá se conformar Do poeta caroaruense Urbano Leafa Este livro foi colocado a sorteio De forma relâmpago Digamos assim Não é o livro do mês Ok? Então este será o nosso primeiro livro sorteado E O livro do mês É este Trans Do poeta Age de Carvalho Ok? Muito bem Pela ordem Vou sortear agora Este livro Que está justamente no vídeo Onde eu falo um pouquinho sobre ele Vou pegar aqui Os candidatos Percebam vocês que nós temos aqui Sete concorrentes Sete participantes Sete participantes Muito bem Vamos ao site aqui Que faz o sorteio Vou colocar sete Aí está Lembrando que A contagem É de cima para baixo Ok? O número que sair aqui Eu volto Para o vídeo Que tem os comentários E faço a contagem De cima para baixo O número que der Corresponde ao Vencedor Muito bem Primeiro sorteio Valendo O livro Do Urbano Leapa Sem mais delongas 1, 2, 3 e Número sorteado Número 3 Vamos ver quem ganhou o livro Número 3 Nós temos aqui 1, 2, 3 O ganhador é Jazon Pimenta Aqui está Parabéns pelo livro Jazon Em breve Você estará recebendo Este garoto Em sua casa Muito obrigado por participar E agora vamos Para o sorteio Do mês Valendo este livro Trans Diage de Carvalho Agora nós vamos Para O vídeo Correspondente ao sorteio Do mês 23º Sorteio De livros Vamos ver Quantas pessoas Comentaram aqui Estão participando Como vocês podem ver São 13 Comentários Então Vamos aqui Novamente Colocar agora 13 candidatos Tudo pronto Basta eu clicar aqui E saberemos quem é o ganhador Deste livro Muito bem 1 2 3 E já Número 8 Número 8 Sorteado Vamos fazer a contagem 1 2 3 4 5 6 7 8 A ganhadora do livro É Rosana Gastal De Cominal Parabéns Rosana Você acaba de levar O livro Trans Diage de Carvalho Lembrando a todos Que Entrarem em contato A partir de agora Para que vocês Possam Disponibilizar O endereço De vocês Fiquem atentos Nos próximos dias Eu colocarei Todas as Dicas E informações Referentes Ao 24º Sorteio De livros Aqui no canal O Equador das Coisas Um forte abraço A todos Salve Salve E sigamos E sigamos